Hoje vamos falar de lipoproteínas. Vamos falar mais especificamente do seu transporte e do seu metabolismo. No entanto, para percebermos os conceitos de hoje, temos que saber primeiro em que é que consiste uma lipoproteína. No fundo, uma lipoproteína é uma partícula organizada constituída quer por lípidos, quer por proteínas. Esta partícula possui um centro lipídico, constituído maioritariamente por triacilglicerídeos e ésteres de colesterol, rodeado por uma monocamada de fosfolípidos, com proteínas e moléculas de colesterol intercaladas. Este arranjo acontece por efeito entrópico, ou seja, a monocamada de fosfolípidos minimiza o contacto entre os componentes lipídicos apolares, ou seja, não polares, que estão no seio da lipoproteína e as moléculas de água, polares, que estão no sangue. As lipoproteínas são muito importantes, pois permitem o transporte de lípidos entre tecidos diferentes, ou seja, de locais de absorção ou síntese para locais de utilização ou armazenamento, ou mesmo de locais de armazenamento para locais de utilização. A composição relativa das lipoproteínas vai conferir-lhes diferentes densidades e, por isso, vamos poder dividi-las segundo esta propriedade. Elas variam entre si na proporção de triacilglicéridos, ésteres de colesterol, proteínas e fosfolípidos. Isto vai interferir diretamente com a sua densidade, ou seja, com o seu estado de compactação. Estas lipoproteínas também variam de volume, mas essa propriedade não é muito relevante para a sua classificação. Vamos ter 5 tipos principais de lipoproteínas. As quilomicra, as very low density lipoproteins, as intermediate density lipoproteins, as low density lipoproteins e as high density lipoproteins. Assim, de menor para maior densidade, temos quilomicra, VLDL, IDL, LDL e HDL. Vamos então percorrer o circuito das lipoproteínas. Durante e após a digestão, os lipos e os seus produtos de gradação vão ser oferecidos às nossas células intestinais, também chamadas de entrócitos. Daqui, vão ser transportados pela circulação linfática do intestino e, em última instância, atingir os vasos arteriais, através dos quais se dirigem para os tecidos periféricos. As quilomicra são ricas em triacilglicéridos, razão pela qual são de muito baixa densidade. Durante a sua movimentação pela corrente sanguínea, vai ocorrer a degradação dos triacilglicéridos, que as quilomicra transportam, em ácidos gordos livres, que vão ser entregues aos tecidos periféricos e ao tecido adiposo. Ocorre, então, a conversão das quilomicra em quilomicra remanescentes. É como o que sobra das quilomicras. Estas últimas ligam-se às células hepáticas, através dos seus receptores específicos, que já vamos falar mais à frente. O excesso de lípidos e de outros nutrientes, que são convertidos em lípidos no fígado, vão ser incorporados nas VLDL. Estas possuem uma quantidade maior de colesterol e de proteínas e menor de triacilglicéridos, em comparação com as quilomicras. Tal como acontece com estas últimas, à medida que as VLDL caminham pela corrente sanguínea, vão-lhes sendo retirados ácidos gordos livres, decorrentes da degradação dos triacilglicéridos. Formam-se, então, as IDL, que são parecidas às VLDL, mas com uma porcentagem de colesterol relativa superior. Estas vão perdendo triacilglicéridos para os tecidos periféricos e para o tecido adiposo também, e dão origem às LDL, que possuem uma porcentagem relativa de triacilglicéridos muito baixa e uma porcentagem relativa de colesterol, muito elevada. Assim, por último, as LDL vão chegar aos tecidos periféricos e vão ser captadas por endocitose, ou seja, a sua grande quantidade de colesterol vai entrar para dentro das células nos tecidos. Até certo ponto, isto é importante, e necessário até, porque precisamos de fornecer colesterol exógeno às nossas células para síntese de membranas. O grande problema é quando a quantidade de colesterol entregue se torna maior do que aquela que a célula necessita. Este problema é ainda agravado pelo facto de as LDL permanecerem em circulação muito tempo, aumentando o risco de patologia cardiovascular, pela sua deposição nas paredes dos vasos, decorrente de um processo fisiopatológico um pouco mais complexo e que nós não vamos abordar agora. No meio disto tudo, vamos ter umas lipoproteínas que são nossas amigas, as HDL. Estas, também ricas em colesterol, são as únicas que transportam o mesmo para fora dos tecidos periféricos, em direção ao fígado, para sintetizar ácidos biliares. No fígado, parte do colesterol é utilizado na síntese de ácidos biliares. É daqui que vai nascer a ideia de que o LDL é o colesterol mau e o HDL é o colesterol bom. A quantidade destas duas lipoproteínas presente no nosso sangue vai ser utilizada para controlar certas doenças e para alertar para riscos aumentados de patologia cardiovascular, por exemplo. Está hoje provado que níveis baixos de colesterol associado a LDL diminui a probabilidade de doença cardiovascular. A última pergunta que se gera no meio disto tudo é como é que as lipoproteínas, sendo meros agregados de lípidos e proteínas, sabem por onde têm de ir, se têm de tirar ou de pôr colesterol? Esta função importantíssima das diferentes lipoproteínas vai ser determinada pelas proteínas que estas possuem à sua superfície. Estas proteínas designam-se por apolipoproteínas. As apolipoproteínas vão ter várias funções, nomeadamente de assembly, como se fossem as proteínas responsáveis pela montagem das lipoproteínas, de integridade estrutural, de coativação enzimática e podem ainda funcionar como ligantes de receptores específicos. Este último ponto é mesmo muito importante porque é o facto de estas apolipoproteínas serem ligantes muito específicos de determinados receptores que vai fazer com que elas entrem para uns tecidos e não para outros. Existem vários tipos de lipoproteínas, mas, de um modo geral, as que contêm a APOA e as APOB vão ser as que mais nos interessam porque as APOB estão relacionadas com as lipoproteínas que depositam lípidos no tecido adiposo e nos tecidos periféricos. As APOA estão relacionadas com as lipoproteínas que retiram lípidos dos tecidos e os transportam para o fígado. No fundo, todas as lipoproteínas possuem APOB, exceto as HDL, que são as únicas que, para além de não possuem APOB, possuem APOA. Assim sendo, e para concluir, apenas as HDL possuem apolipoproteínas do tipo A e estão, por isso, associadas ao transporte de colesterol de todo o organismo para o fígado. Todas as restantes lipoproteínas estão associadas a apolipoproteínas do tipo B e associam-se ao transporte de colesterol para os tecidos periféricos e para o tecido de poço. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti